Opa, aqui é o Ailton, e de novo aqui pra fazer um videozinho rapidinho aqui, com comentários sobre o jogo que a gente fez hoje à tarde, entre Brighton e Cardiff. Era o jogo que eu postei lá no Facebook, a análise prévia, e disse lá que o jogo tinha potencial pra ouvir um e-mail, e que o primeiro tempo terminaria 0x0, o que seria essencial pra nossa entrada. Aconteceu quase exatamente o que eu disse, o primeiro tempo terminou 0x0, e o jogo não terminou em over 1,5, mas aconteceu o que era necessário. Como eu disse no vídeo sobre a explicação desse desafio que a gente tá tendo aqui, a gente não precisa dos dois gols, a gente precisa pegar uma meta entre 5% e 10% da banca, pra poder dobrar essa banca em até 15 dias. Então, algumas pessoas me perguntaram na hora da entrada, mas a gente não vai entrar em over 1,5? Não, a gente não precisa entrar em over 1,5, a gente tem que ter inteligência. Aliás, inteligência e conhecimento de mercado. O que aconteceu nesse jogo foi o seguinte, Eu postei lá na explicação dos detalhes da entrada, lá no Facebook, eu escrevi que essa odd tava começando, a odd do over 1,5, tava começando em 1,43, já no início do jogo, né? É uma odd alta pra over 1,5. O que acontece? Antes de acabar o primeiro tempo, essa odd sobe demais, essa odd chega a 2, antes de chegar ao final do primeiro tempo. Isso indica, isso é um indicativo, de que o mercado, isso é conhecimento de mercado, tá? Isso não sou eu que tô falando, não. Isso acontece toda vez que a odd começa alta. Isso é, o mercado funciona assim. Toda vez que a odd começa alta, a odd do over 1,5, é um indicativo de que o mercado não espera muito gol no jogo. E aí, não adianta a gente ficar preso na entrada em over 1,5, se o indicativo é de que não vai sair muito gol. Principalmente o segundo tempo, o segundo tempo, a gente tem que ter uma certa inteligência pra colocar o dinheiro ali. Se a odd do 0,5 ficou boa o suficiente pra gente entrar e pegar a meta necessária pro nosso desafio, não tem pra que fazer over 1,5. O desafio se chama maratona do over 1,5. Porém, esse nome se refere à seleção de jogos que tem chance de over 1,5. Não que a gente vai entrar em over 1,5. A gente vai entrar no mercado de gols pra pegar uma meta. A gente não precisa, necessariamente, do over 1,5. Tanto é que lá no vídeo mesmo eu expliquei que algumas vezes a gente não precisa. Se sair gol antes da entrada, a gente não vai entrar em over 2,5. A gente vai entrar em over 1,5 mesmo pra pegar um gol. Pegar o próximo gol. É esse o necessário. Não é entrar exatamente em over 1,5 pra pegar 2. A gente precisa de um gol pra pegar a meta. Não importa se é over 1,5, 2,5 ou 0,5. Só o que precisa é a gente fazer a leitura do jogo e bater com a análise prévia. Por falar em análise prévia, eu queria que você tivesse bastante atenção no que eu vou falar agora. Muita gente aqui na internet, muitos vídeos, dizem que a sua análise prévia ela não é tão importante quanto você fazer a leitura de jogo. A leitura do jogo é mais importante do que a análise prévia. Esse jogo aqui, eu quis fazer ele principalmente por causa desse fator. Eu queria provar pra você que isso não é verdade. Eu queria provar pra você que a análise prévia ela sobrepõe a leitura de jogo. Por quê? Esse jogo não teve stream. Esse jogo a gente fez baseado na análise prévia. o gol a análise prévia olha só se você sabe fazer análise prévia você sabe o que pode acontecer no jogo exatamente o que vai onde você pode entrar com o dinheiro e se aproveitar. Eu disse no meio da nossa operação lá hoje no meio do quando a gente estava operando eu disse que esse jogo aqui tinha grandes chances de sair um gol nos primeiros 15 minutos do segundo tempo o 15º minuto do segundo tempo termina aos 60 certo? O gol saiu aos 73 por quê? por quê? por quê então eu decidi manter a entrada? Por causa desse fator aqui que eu vou te mostrar agora e que você só entende quando você sabe fazer análise prévia olha aqui dos 61 aos 75 minutos o Brighton mantém o poder de ataque ele mantém média de gol marcado em segundo tempo o que significa que o Brighton mantém pressão no adversário o Card como ele toma muito gol em segundo tempo seria mesmo não tendo gol sofrido aqui ele teria grandes chances de sofrer um gol do Brighton no segundo tempo em qualquer em qualquer período em qualquer dos três períodos isso você não vê na leitura de jogo esse fator você não consegue prever se você se basear apenas ou se você der mais importância para leitura de jogo em live por que você não consegue prever porque quando você assiste um jogo quando você vê o acontecimento do jogo você está vendo o que está acontecendo no momento a partir daquele acontecimento do momento você não pode dizer que depois de dez minutos vai acontecer um gol não tem como você dizer isso por que não porque pode muito bem acontecer um cartão vermelho pode acontecer uma lesão pode acontecer uma substituição e esse time que estava pressionando vai perder o potencial de pressão que estava exercendo até ali você só você só entende que o jogo pode manter pressão você só entende o que um time pode fazer para você em um determinado período de jogo quando você sabe ler análise prévia e você só sabe disso você só consegue manter a sua estratégia de entrada se você souber ler análise prévia então o que aconteceu esse jogo aqui foi a prova de que a análise prévia sobrepõe a sua leitura em live então fique atento se você não sabe fazer análise pré-live para manter estratégia para saber para ter certeza olha essa estratégia é válida vou continuar nela se você não sabe fazer análise prévia e chega em certo momento do jogo que você fica indeciso sobre o que fazer considere melhorar a leitura de análise prévia considere melhorar o entendimento das estatísticas só assim você vai ter sucesso no trade esportivo análise prévia é responsável por 70% do sucesso das suas entradas os outros 30% ficam responsáveis por leitura em live conhecimento de estratégia e controle emocional ok a propósito se você operou comigo baseado em análise prévia você teve green parabéns abraço e até o próximo vídeo